Boa tarde pessoal, estamos aqui de volta. Então nas últimas semanas vocês coletaram o máximo de fontes que vocês puderam para o tema que vocês escolheram produzir o material de divulgação científica no grupo de vocês. Então agora a gente tem esse monte de fontes, esse monte de material que vocês buscaram pela internet toda. E agora a gente tem que separar o joio do trigo. A gente tem que saber agora o que é bom e o que não é bom. Qual é a qualidade das fontes, quais são as fontes boas, quais são as fontes ruins e como que a gente vai fazer isso. Então é isso que eu quero discutir com vocês aqui hoje no começo e depois a gente vai continuar fazendo isso com os monitores individualmente em cada grupo com base nas fontes que vocês escolheram. Aqui eu vou dar só um exemplo geral para todo mundo. Então vamos lá. Então vamos falar então da qualidade das fontes. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o que são fontes. Eu não tinha uma definição certa do que era isso, fui procurar na internet para ver o que as pessoas diziam. Em um site eu achei uma definição dizendo que são os meios utilizados para equacionar problemas informacionais estabelecidos pelo esforço de converter as necessidades em resultados práticos através das diversas formas de conhecimento. Eu achei isso muito difícil. Até agora eu não consegui entender direito o que eu ia dizer. Então procurei mais um pouco e achei na biblioteca da UFSCar a seguinte informação. Fontes de informação são recursos que podem auxiliar os pesquisadores na identificação e recuperação de informações. Então no final o que eu tiro disso aqui é que fontes, as fontes de informação, as fontes que a gente está buscando é onde a gente vai encontrar de fato as informações, ou seja, o conhecimento que a gente precisa para solucionar um problema de acordo com o que a gente precisa. E aí isso pode ser, o problema que você está tentando resolver pode ser diverso e o resultado que você vai obter também. Então essas são as fontes. Mas as fontes, mais claramente, tirando as definições, as fontes podem ser separadas em dois, em verdade três tipos. Eu vou me focar em dois tipos basicamente. Então a gente tem as fontes primárias, onde a informação primariamente é gerada. Então onde está o original, vamos dizer assim. E aí você tem uma gama de locais onde você pode encontrar essas fontes primárias. Isso podem ser conferências científicas, podem ser as leis, normas técnicas, patentes, artigos científicos, projetos de pesquisa, relatórios técnicos, tese, dissertações de mestrado e doutorado. E se tiver em outra língua, traduções para essas, todos esses fontes aqui que você obtém. A gente até pode usar isso. A gente usa fontes primárias para a gente conseguir produzir material de divulgação científica normalmente. Mas não necessariamente a gente precisa usar as fontes primárias. É bom que a gente use também as fontes primárias. Mas porque a gente está trabalhando aqui hoje, eu acho que a maior parte das fontes que vocês vão trazer para mim são as fontes secundárias. O que são as fontes secundárias então? São bases de dados, onde vai estar compilado, bibliografias, biografias de alguém talvez, catálogos, sites de laboratórios ou centros de pesquisas, dicionários e enciclopédias, feiras e exposições. Filmes e vídeos, que acho que a maior parte da gente vai estar aqui. Filmes e vídeos, para vídeos do YouTube, vão estar nessa categoria de secundária. Fontes históricas, livros manuais. E não está aqui, mas a gente pode colocar, não estava nessa fonte que eu peguei, mas, por exemplo, reportagens de jornais, postagens de blogs, vão estar na parte de secundária. Qual a diferença entre primária e secundária? As fontes primárias são onde a informação básica ou a informação original é gerada. Então, a pesquisa científica original, o cientista publica isso num artigo científico que vai estar publicado num periódico. Mas alguém no YouTube pode pegar essa fonte primária e gerar uma fonte secundária. Ou seja, pode gerar um filme, um vídeo do YouTube ou uma reportagem num jornal com base no que ele leu nessa fonte primária. Então, ele pode estar através de várias fontes primárias. Ele pode fazer uma entrevista com um cientista mais o artigo que foi publicado e gerar um material secundário com base nisso, uma reportagem, um filme, ou alguém pode juntar vários artigos científicos, várias entrevistas e produzir um livro, ou uma série de entrevistas e fazer uma bibliografia e por aí vai. O que a gente vai acabar gerando vai ser, aqui nesse projeto, uma fonte secundária. Então, um novo vídeo, uma nova reportagem, uma nova postagem de blog com base em fontes primárias ou secundárias. Não é proibido você gerar uma fonte secundária a partir de outras fontes secundárias. E aí, o que a gente tem que discutir aqui é o que são boas fontes. Então, acho que muitas coisas que vocês vão trazer para a gente são reportagens de jornais. E aí, a pergunta que eu faço é, o jornal é uma boa fonte? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que hoje a gente tem uma quantidade muito grande de diferentes jornais. E a primeira divisão que eu fiz aqui é entre a mídia tradicional, você pegar um jornal estabelecido, como o Globo, o Estadão, o Floreto de São Paulo, que tem um corpo editorial, uma responsabilidade editorial de alguma forma. E a gente vai contrapor isso com o jornalismo independente. Portais de blogs ou colunistas que já vêm para um site independente que não está ligado a um grande grupo editorial. Num primeiro momento, você pode dizer que a mídia tradicional é necessariamente melhor do que o jornalismo independente, mas isso não é necessariamente verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com o jornalismo independente, porque ele pode ter algum tipo de viés ideológico, de alguma forma, tanto para um lado quanto para o outro. Então, essa história de que a mídia é idônea, isso não existe muito. É muito difícil você obter, tanto na mídia tradicional quanto na independente, um corpo editorial que não tenha uma posição política ou um viés para um lado ou para o outro. Esse é muito difícil de acontecer. Para a ciência, isso não é tão difícil, porque a ciência é ou deveria ser independente. Eu não estou levando aqui em consideração os negacionistas, porque eu não vou discutir esse tipo de coisa aqui. Estou excluindo isso, considerando que isso não existe, porque não deveria existir mesmo. Alguém que se preocupa a escrever para falar que ciência é... Não vou discutir isso aqui. Então, a princípio, mesmo que você pegue um jornalismo sério, tanto tradicional, independente, com viés de esquerda ou viés de direita, você vai considerar que estão escrevendo certo sobre ciência de alguma forma. Para ciência, isso é verdade, mas você vai escrever sobre outras coisas. Talvez seja importante ter cuidado, levar em consideração o viés que aquele corpo editorial tem para escrever suas matérias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que olhar no jornalismo independente, porque você pode acabar caindo, então, fora da mídia institucional. Pensando nem em ciência, nem nesses negacionistas. Em alguém que vai falar, vai acabar gerando fake news sobre ciência. Então, vamos ter cuidado com o jornalismo independente nesse ponto. E uma outra coisa importante também é a gente pensar no jornalismo especializado, quando você fala do jornal, e na mídia especializada. Mesmo quando você pega um jornal tradicional, não quer dizer o que está escrito ali é necessariamente bom. Pode ter que ter alguns erros pela reportagem, por mais boa vontade que o jornalista que escreveu tenha. Então, é importante saber se aquele jornal ou aquela revista tem um setor de ciência e tecnologia, tem um setor de saúde e medicina, com jornalistas especializados naquilo. Então, eu peguei, por exemplo, aqui da Folha de São Paulo, essa reportagem aqui da Sabine. A Sabine é uma jornalista especializada em ciência. Ela é jornalista e tem mestrado e doutorado na área de jornalismo científico. Então, qualquer coisa que a Sabine escrever, eu vou concordar, mesmo que eu não tenha, eu vou dizer que é bom, mesmo que eu não tenha lido. Eu tenho plena confiança. Eu peguei ela como exemplo que você tem vários outros jornalistas de ciências especializados. Então, é importante você sempre pegar uma notícia de ciência de um jornal, assim, ou quem vê quem está escrevendo. Você vê se você já conhece ou não aquela pessoa, se ela costuma escrever sobre ciência ou não. Então, como é que você pode fazer isso? Pega o nome do jornalista, do autor daquela reportagem e joga no Google, tá? Vê outras coisas que ele já escreveu. Se no site do jornal, às vezes, tem a lista de autores. Se você ver lá, você consegue procurar por autor, você clica lá no link da Sabine e você vai ver tudo que ela já escreveu na Folha de São Paulo, os mais recentes. Então, você vai ver que ela escreve muito sobre ciência, tá? Pode ser que você pegue um sujeito que começou a escrever sobre ciência agora, antes ele escreveu sobre esporte, arte, sei lá o quê, tá? Ele foi trocado de sessão. Então, ele não deve ser muito especializado naquilo. Então, talvez você possa olhar aquilo com um pouco mais de cuidado, tá? Não quer dizer que seja ruim, mas você tem que ter um pouco mais de cuidado, talvez, tá? E alguns jornais não têm sessão, tá? De ciência e tecnologia. Então, qualquer jornalista escreve sobre aquilo. E aí, pode ser que não tenha autor. Assim, o que a gente escreveu foi o Globo. Foi o jornal que escreveu. Você não tem um autor daquela reportagem. Talvez é bom olhar com um pouco mais de cuidado, tá? E a gente tem a mídia especializada em ciência e tecnologia no Brasil para divulgação científica. Pegando o exemplo da Ciência Hoje, tá? Ciência Hoje tem um tutorial totalmente especializado. E, normalmente, quem escreve para a ciência são os próprios cientistas que escrevem para a Ciência Hoje, tá? Então, é uma coisa bem especializada e de muito boa qualidade. Então, assim, da Ciência Hoje ou de outras mídias especializadas em ciência, Galileu, por exemplo, é bem confiável também. Você pode ir mais tranquilo para essa parte. E aí, depois, a gente começa a andar. Então, muitas coisas que a gente vai receber também, vocês devem ter recebido ou achado e trazido para a gente, são postagens de blogs, tá? E aí, você fala no blog, mas pode ser uma postagem que você recebeu pelo WhatsApp, alguma coisa do Twitter, no Instagram ou no Facebook, tá? E aí, é bom a gente ter um pouco mais de cuidado, porque isso é totalmente livre. Por que que é o problema? Quando você tem uma mídia tradicional, você tem um corpo editorial, ou alguém que responde por aquele jornal, tá? Então, se o jornalista de ciência cai numa fake news, ou ele escreveu alguma coisa muito errada, que está muito errado, tá? Ele tem algumas etapas para aquilo ser publicado. Ele vai mandar para o chefe dele, depois ele vai para o editor-chefe, até que ele tenha sido publicado no site, ou sair impresso num jornal, por exemplo, tá? Então, tem várias etapas de filtro, e essas pessoas aí em cima tem muito cuidado, porque vai rolando cabeças, tá? Se alguma coisa deu muito errado no processo. Quando você chega num blog, normalmente o blog é independente, tá? Só tem um cara que escreve ali, e ele não responde ninguém, tá? E também, necessariamente, às vezes, ele não tem muito o que perder. Então, ele pode escrever algumas coisas da cabeça dele, ou ele pode escrever algumas coisas... Ele pode até tentar botar umas fake news, alguma coisa para aumentar a quantidade de visualizações, para tentar ganhar mais algum dinheiro ou ganhar reputação, tá? Você tem que ter muito cuidado quando você chega nessa parte mais independente da divulgação científica, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu peguei um exemplo muito bom, tá? Que é o Colecionadores de Ossos. É um blog de paleontologia excelente, da Aline, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Ela é bióloga e tem mestrado doutorado na área de paleontologia. Acabando com paleontologia há muito tempo, é professora. Então, é muito importante. A primeira coisa que você pega uma postagem independente é ver se tem um autor, tá? Vê quem escreveu. Procura o nome desse sujeito no Google, vê se ele já escreveu sobre isso e tenta descobrir quem ele é. Isso é importante, tá? Porque se você pega uma postagem que não tem assinatura nenhuma... Quem foi que escreveu aqui, ó? Como é que você vai confiar no negócio que o cara não tem nem coragem de assinar? E por que checar a altura é importante? Às vezes, o cara coloca lá um nome qualquer, tá? E aí você vai procurar depois. Às vezes, ele tem... Bota o nome, bota o CRM do merda, que é um médico, bota o nome, bota o CRM, e você bota o nome que não existe. Nunca apareceu em lugar nenhum, tá? Ele começa a desconfiar que pode estar errado. E uma outra coisa que é importante ver se tem um autor bonitinho, não sei o que, para lá, mas não tem as referências, tá? Não tem de onde o cara tirou aquilo, tá? Então, fica parecendo que o cara está escrevendo e está tirando aquela informação do sovaco, tá? É importante ele ter da onde ele tirou aquela informação, quais foram as fontes primárias que ele usou ou secundárias que ele usou para escrever aquilo, como a gente vai fazer também, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está falando de um trabalho sobre apostar sobre o list dos pterossauros e tem um artigo, saiu na Nature, uma revista super famosa, europeia, de 2020. E aí tem também uma outra referência aqui. Então, tem da onde foi a fonte primária que foi usada para produzir esse trabalho. Então, é importante quando você pega um blog ver especialmente essas duas coisas. Se você tem uma autoria, quem é o autor, se você consegue confiar naquele cara, se ele está falando sobre o que ele entende e se ele está citando, de onde estão sendo as informações, isso é tudo a fonte da cabeça dele, tá? Os hipóteses da cabeça dele estão mandando ele escrever aquilo. Isso é importante. Quando a gente vai para o YouTube, serve as duas coisas, tá? O que eu já falei anteriormente para vocês, para jornal e para blog, tá? O YouTube é só uma forma de vídeo, mas a mesma forma de divulgação de informação, tá? Então, é importante você olhar as mesmas coisas. É um canal de mídia tradicional? O Globo pode ter um canal no YouTube, tá? Então, serve como uma reportagem de jornal. Ninguém vai colocar no YouTube do Globo uma coisa que não foi garantida e passou por algumas etapas de filtro para garantir que aquilo é verdade, tá? O que não quer dizer que não tenha coisas erradas também. Ou é um canal independente, tá? Tipo um blog. Isso é importante. As fontes são citadas? As pessoas citam as fontes depois? Na mídia tradicional? Mesmo no nível tradicional, de onde saiu aquela informação? Em entrevista com quem? Qual é o artigo que foi usado? Quem foi que falou? Isso serve para a mídia tradicional ou para o canal independente, tá? Quem escreveu o roteiro? Aparece lá quem escreveu? Quem foi quem é o autor daquele vídeo? Ou não tem autor? É só o cara que está falando? Quem foi que apresentou o vídeo também? Aquele cara que está ali falando? Se tem alguém falando ali, apresentando o vídeo do que eu estou fazendo para vocês? Quem é esse cara? Tá? Procure essas informações. Isso vai ser importante para você validar ou você ter a ideia de quão bom ou quão confiável aquela informação é. Eu falei muito mais do que eu esperava nesse vídeo. Então, depois da edição, eu vi que o vídeo estava muito grande e aí eu resolvi cortar esse vídeo em dois pedaços, tá? Na nossa primeira parte eu falei sobre o que são fontes e as fontes secundárias e no próximo vídeo, o caso está aqui em cima para vocês já irem direto, eu vou falar sobre a detecção de fake news e as fontes primárias, que são os artigos científicos no nosso caso, tá? Então, segue junto com a gente. Um abraço.